Música 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 A direção Teu amor Fez mudar Tudo em mim O meu coração Me somou Então Eu não posso explicar O prazer De sentir Teu amor Me envolver Quando estou Ao pé da cruz Eu só sei De uma coisa E vou lhe dizer Simplesmente Eu não posso Eu não vou viver Sem você Jesus Eu não posso viver Longe de mim